Simulado, prova prática, DETRAN RJ, área de exame de septiba, na Praia da Brisa. Saindo da baliza para o percurso, seta esquerda, pisando a embreagem, põe a primeira marcha, solta o freio de mão na sequência, olha o retrovisor e olha pra fora. Esse vídeo, pessoal, ele tem uma visão totalmente diferente de qualquer outro vídeo que você já tenha visto, ok? Já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal pra dar aquela força, ok? Alinhou a direção, acelera e põe a segunda marcha. Agora nós vamos fazer todo o percurso olhando daqui de fora, pessoal, uma visão diferenciada. Já visto o quebra-mola? Desacelera o carro, você tá de segunda marcha. Deixa ele passar devagarinho. Passou no quebra-mola? Acelera ele, ganha velocidade e coloca a terceira marcha, ok, pessoal? Seta esquerda, aquela casinha verde, aquela academia ali, na verdade, né? É o ponto de referência pra você ligar a seta esquerda. Estamos chegando à primeira parada obrigatória do percurso. Toca no freio, pisa na embreagem. Tenta parar com a roda da frente, ó, próximo a esse tampão ali, ok, pessoal? Paramos aqui, primeira parada, ponto boa. Vê se não tá vindo ninguém atrás, olhando pelo retrovisor esquerdo. Vê se não tá vindo ninguém à frente. Põe a primeira e sai. Sai pegando a rua de frente. Sai devagarinho, liberando a embreagem bem devagar, pra não deixar o carro morrer. É verdade, pessoal? Alinhou a direção. Então, acelera o carro e desenvolve a segunda marcha. Ganha mais velocidade, acelera mais um pouquinho, terceira marcha e segue o percurso, ok? Chegando aqui na metade da via, tá? Dessa rua, mais ou menos ali, ó, naquela amendoeira grande à esquerda, tá? Você pode tirar pontos de referência nessa via. Na metade dela aqui, nessa rua, já liga a sete esquerda. Nós vamos chegar na segunda parada obrigatória do percurso. Lembrando, toque no freio primeiro, sempre toca no freio primeiro, depois pisa na embreagem quando o carro estiver quase parando. Parou o carro, põe ponto morto, olha pra um lado, olha pro outro, observa se não tá vindo ninguém, ok? Pra depois sair. Põe a primeira, marcha de saída, curva aberta. Pessoal, é muito importante fazer essa escurva pra esquerda de forma aberta, de forma a abrir a curva e cair no lado certo, lado correto da sua mão pro lado direito. Alinhou a direção, segunda marcha, sete esquerda. Já estamos chegando na terceira parada obrigatória do percurso. Mesma coisa, toca no freio, funda o pezinho na embreagem e para o carro. Parou o carro, ponto morto, primeira marcha, olha pra um lado, olha pro outro, não tá vindo ninguém? Sai com o carro, fazendo aquela curva mais aberta, aquela curva mais ampla, pra cair lá do lado direito da via, na sua mão. É verdade, pessoal? Faz bem devagarinho, gira o volante, deixa a frente do carro alinhar, desfaz o volante, alinhou o volante, acelera em segunda. Perfeito? Acelera mais o carro, tá? Da segunda pra terceira você tem que dar um pouquinho mais de aceleração, o examinador vai te pedir isso. Geralmente ele fala pra você desenvolver o carro, acelera e põe em terceira. Bom, essa casa da esquerda aqui branca pode ser o seu ponto de referência pra ligar a seta para a direita. Estamos chegando na quarta parada obrigatória do percurso, já tá quase no finalzinho da prova. Seta à direita, toca no freio, pisa na embreagem, nessa parada aqui, projeta o carro pra direita, pessoal. Vai parando e virando um pouquinho o volante, projetando ele para a direita, tudo bem? Olhou pra esquerda, não veio ninguém. Primeira marcha. Observa aqui, pessoal, esse meio fio aqui, tá? Muito cuidado pra não virar demais o volante nessa curva e subir o meio fio, tá bom? Deixa o carro adentrar a via pra você ir virando o volante, tá bom? Deixa o carro ir saindo bem devagar, sempre liberando a embreagem bem devagar na saída. A saída é sempre um ponto crítico, né? Tem que ter muita calma, muita paciência. Saiu, acelerou a primeira, segunda, deixa o carro passar pelo quebra-mola pra você ligar a seta direita, ok? Ligou a seta direita, já estamos chegando no final da prova. Toca no freio, pisa na embreagem e vai parando o carro antes do cone. Parou, ponto morto, freio de mão, desliga a seta e tá finalizado o percurso. Inscreve o nosso canal. Valeu! Tchau!